Isso é Zé da Pinsadinha, eu estou papai A minha banda estourou, tocando Pinsadinha E o véio tá estourado, dançando com a novinha A minha banda estourou, tocando Pinsadinha E o véio tá estourado, dançando com a novinha Quando ele chega, sucesso garantido Vem pegar a novinha, vem falando no ouvido Quando ele chega, sucesso garantido Vem pegar a novinha, vem falando no ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Quer namorar? Eu quero sim Quer tomar uma? Eu quero sim Tu tá querendo a chibata do véio Olha a chibata do véio Chibata do véio O sofoneiro tá querendo a chibata do véio Chibata do véio Chibata do véio As meninas tão querendo a chibata do véio Chibata do véio As meninas tão querendo a chibata do véio Chibata do véio Chibata do véio As novinha tão querendo a chibata do véio A minha banda estourou, tocando pisadinha e o vento a estourado Dançando com a novinha, a minha banda estourou, tocando pisadinha e o vento a estourado Dançando com a novinha, quando ele chega sucesso garantido Vem pegar a novinha, vem falando ouvindo Quando ele chega sucesso garantido, vem pegar a novinha, vem falando ouvindo Tu quer dançar novinha? Eu quero sim Quer namorar? Eu quero sim Quer tomar uma? Eu quero sim Tu tá querendo a chibata do bem? Olha a chibata do bem O sofoneiro tá querendo a chibata do bem As meninas tão querendo a chibata do bem As novinhas tão querendo a chibata do bem O sofoneiro tá 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 querendo a chibata O sofoneiro tá querendo a chibata do bem Começou meu paredão tocando, as mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mãe, o copo na boca, e o raqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O dor é grande, não importa, a gente chama na canhota, puxa o rabo a mão Torta, adivinha quem ganhou, ou novinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer a... Monta logo o raio, e monta logo o raio, e vai ficando, rebolando no galopo do papai Monta logo o raio, e monta logo o raio, olha a pegada do roqueiro, todo mundo corre atrás Monta logo o raio, e monta logo o raio, e vai ficando, rebolando no galopo do papai Monta logo o raio, e monta logo o raio, olha a pegada do roqueiro, todo mundo corre atrás CS Estúdio, gravando tudo o raio A vaquejada começou, meu paredão tocando, a mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca, e o raqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O dor é grande, não importa, a gente chama na canhota, puxa o rabo a mão Torta, adivinha quem ganhou, ou novinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer a... E monta logo o raio, e monta logo o raio, e vai ficando, rebolando no galopo do papai E monta logo o raio, e monta logo o raio, e vai ficando, rebolando no galopo do papai E monta logo o raio, e monta logo o raio, olha a pegada do roqueiro, todo mundo corre atrás Bora Jopal Produção, Raqueiro, tamo junto Bora Solinho, Raqueiro ré, divulga nóis Isso é Zé da Pijadinha, estouro papai Mas eu apago o fogo dela só com nota de 50 É sim, é só com nota de 50 Ela é novinha, carinhosa, se aumenta Mas eu apago o fogo dela só com nota de 50 É sim, é só com nota de 50 Ela é novinha, carinhosa, se aumenta Mas eu apago o fogo dela só com nota de 50 O povo anda falando que eu só ando com novinha Engaixa o meu dinheiro, é só com bonitinha Anda dizendo que esse velho não aguenta Mas eu apago o fogo dela só com nota de 50 O povo anda falando que eu só ando com novinha Engaixa o meu dinheiro, é só com bonitinha Anda dizendo que esse velho não aguenta Mas eu apago o fogo dela só com nota de 50 É sim, é só com nota de 50 Ela é novinha, carinhosa, se aumenta Mas eu apago o fogo dela só com nota de 50 Mas eu apago o fogo dela só com nota de 50 É sim, é só com nota de 50 Ela é novinha, carinhosa, se aumenta Mas eu apago o fogo dela só com nota de 50 Mas eu apago o fogo dela só com nota de 50 É sim, é só com nota de 50 Ela é novinha, carinhosa, se aumenta Mas apago o fogo dela só com nota de 50 Mas eu apago o fogo dela só com nota de 50 É sim, é só com nota de 50 Ela é novinha, carinhosa, se aumenta Mas apago o fogo dela só com nota de 50 O povo anda falando que eu só ando com novinha Engaixa o meu dinheiro, é só com bonitinha Anda dizendo que esse velho não aguenta Mas apago o fogo dela só com nota de 50 O povo anda falando que eu só ando com novinha Engaixa o meu dinheiro, é só com bonitinha Anda dizendo que esse velho não aguenta Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta Apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa, se aumenta Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta Mas eu apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa, se aumenta Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta E você é da gente Uma lupa já e capa louca Vá aqui, tamo junto E você é da pisadinha Estouro papai Olha quem chegou Olha quem chegou O vaqueiro fribózinho com fama de pegador Olha quem chegou Olha quem chegou O vaqueiro fribózinho com fama de pegador Alô novinha, escuta aí Esse vaqueiro não pode ficar sozinho Na faculdade, eu já tenho fama De pegar gata e levar pra cama Mas as meninas já tão ligadas Que o playboy aqui não vale nada Tô estourado, tô estourado Deixei minha faculdade por essa vida de gato Tô estourado, tô estourado Deixei minha faculdade por essa vida de gato Tô estourado, tô estourado Deixei minha faculdade por essa vida de gato Olha quem chegou Olha quem chegou Tô estourado, tô estourado Tô estourado, tô estourado Deixei minha faculdade por essa vida de gato Tô estourado, tô estourado Deixei minha faculdade por essa vida de gato Eu ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não me esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Eu ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não me esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Olha a bebida revelando um sentimento Arrependida quer me ver mais um momento E quando bebe liga, quando bebe liga Remédio, pó, gulé, um litro de pinga Quando bebe liga, quando bebe liga Remédio, pó, gulé, um litro de pinga Bora meu parceiro Genaro, tamo junto Eu ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não me esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Eu ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não me esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Oh, 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 oh Olha a bebida revelando um sentimento Oh, 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 oh Remédio, pó, gulé, um litro de pinga Remédio, pó, gulé, um litro de pinga Isso é Zé da Pisadinha, estou papai E quebrou a cara, quando falou pra mim que já me esqueceu Agora descobriu que seu amor sou eu, mas pode ir embora, não te quero mais Vai sofrer, é bom pra aprender o que é solidão Pra nunca mais brincar com o meu coração, agora pode ir, não quero mais você Vou chorar, mas tudo isso passa, tudo vai passar E eu vou tá bebendo na mesa de um bar, sentindo a sua falta, mas não vou ligar E se eu ligar, te peço por favor pra não me atender Eu posso tá sofrendo, mas não por você Agora pode ir, já pode desligar E se eu ligar, te peço por favor pra não me atender Eu posso tá sofrendo, mas não por você Agora pode ir, já pode desligar E quebrou a cara, quando falou pra mim que já me esqueceu Agora descobriu que seu amor sou eu, mas pode ir embora, não te quero mais Vai sofrer, é bom pra aprender o que é solidão Pra nunca mais brincar com o meu coração Agora pode ir, não quero mais você Vou chorar, mas tudo isso passa, tudo vai passar E eu vou tá bebendo na mesa de um bar, sentindo a sua falta, mas não vou ligar E se eu ligar, te peço por favor pra não me atender Eu posso tá sofrendo, mas não por você Agora pode ir, já pode desligar E se eu ligar, te peço por favor pra não me atender Eu posso tá sofrendo, mas não por você Agora pode ir, já pode desligar Eu posso tá sofrendo, mas não por você Isso é Zé da pisadinha, um estouro papai Eu vou mostrar pra você Como se pega uma tarada E quem quiser aprender, se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você Como se pega uma tarada E quem quiser aprender, se ligue nessa pegada É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Eu vou mostrar pra você Como se pega uma tarada E quem quiser aprender, se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você Como se pega uma tarada É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É desse jeito que eu gosto Isso é Zé da pisadinha, um estouro papai Essa daqui é nossa Ela tá toda perfumada Querendo ir pra balada Essa mina tá me olhando Que pena que ela é casada Tá chapada, tá maluca Chamando os homens atenção No Facebook dela é uma dramação Ela mandou a mensagem Querendo me encontrar Falando que eu tô bonita Tá querendo me pegar Não vai me pegar não Não vai me pegar não Essa mina é casada E não cabe meu coração Não vai me pegar não Não vai me pegar não Seu marido é brabo E eu não quero confusão Não vai me pegar não Não vai me pegar não Essa mina é casada E não cabe meu coração Não vai me pegar não Não vai me pegar não Seu marido é brabo E eu não quero confusão Ela tá toda perfumada, querendo ir pra balada Essa mina tá me olhando, que pena que ela é casada Tá chapada, tá maluco, chamando só minha atenção Nos Facebook dela é uma dramação Ela mandou a mensagem, querendo me encontrar Falando que eu tô bonita, querendo me pegar Não vai me pegar não, não vai me pegar não Essa mina é casada e não cabe meu coração Não vai me pegar não, não vai me pegar não Seu marido é brabo e eu não quero confusão Não vai me pegar não, não vai me pegar não Essa mina é casada e não cabe meu coração Não vai me pegar não, não vai me pegar não Seu marido é brabo e eu não quero confusão Isso é Zé da pisadinha, estou papai Fui no forró, tava bagunçada, nada E todo mundo dançando molimolinho O véi pegou uma nova e ia no canto Saiu rasando no salão no minutinho Quatro minutos só vivi o cochichado No agarrado veio dizer assim Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o rei né, tá doidinha né Vem pro rei vem, tu quer o rei porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o rei né, tá doidinha né Vem pro rei vem, tu quer o rei porque sabe o que é que tem Fui no forró, tava bagunçada, nada E todo mundo dançando molimolinho O véi pegou uma neguinha no canto Saiu rasando no salão no minutinho Há um minuto só vivi o cochichado No agarrado veio dizer assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá Tu quer o rei né, tá doidinha né Vem pro rei vem, tu quer o rei porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá Tu tá gostando, tá Tu quer o rei né, tá doidinha né Vem pro rei vem, tu quer o rei porque sabe o que é que tem Vem pro rei vem, tu quer o rei vem, tu quer o rei vem, tu quer o rei vem Vem pro rei vem, tu quer o rei vem, tu quer o rei vem Vem pro rei vem, tu quer o 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 re